sinceramente eu acho que ele não ganhou aquela luta não sinceramente eu acho que ali foi um fake news né meu velho ah eu não sei o cara pode ter sentido também aquela joelhada ali legal e tal ninguém sabe no momento ali né que quem tá passando só sabe quem tá ali quem tá passando na real né mas eu acho que ele começou a luta muito bem né é só que ele não aguentou ficar naquele ritmo ali porque para o cara fazer aquilo tem que ter muito gás né ele começou a tocar bem ali mas o Petrinha ele ficou no ritmo ali não diminuiu né ele ficou sempre na crescente então eu acho que hoje eu me senti um pouco ali e se eu não me engano essa ajoelhada foi no terceiro no quarto round né foi eu acho que foi no terceiro quer dizer deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que foi no terceiro se eu não me engano eu acho que a luta não chegou no quarto round 4 minutos 29 do quarto round eu acho que o Petrinha iria é iria vencer aquela luta ali porra legal cara e eu acho também que que ele é o favorito velho eu acho que ele não perde essa luta não não sei eu acho que o Petrinha eu acho que ganha essa revanche aí né como se fosse a revanche na real né a gente viu que esse novo campeão né que é o campeão fake que eles estão falando que o Ian fala é um cara que tem muita pecha assim o MMA evoluiu muito né a gente tem que saber a gente os lutadores eles têm que entender o seguinte que o esporte né todo mundo hoje em dia tem todas as informações por perto se você quer uma que é um professor de boxe bom você consegue se você quer um professor de race bom você consegue você tá num grande evento tá tô falando isso para os atletas que estão lutando em alto em alto nível estão lutando em alta performance então você consegue os melhores treinadores porque hoje em dia todo mundo sabe sabe muito tem muito cara que tem muito conhecimento técnico então o que faz a diferença hoje em dia do atleta é a mente dele na minha concepção tá eu acho que o cara ele tem que ter uma base muito boa né ele tem que entrar no esporte tendo uma base muito boa esse pessoal sempre me pergunta cara o que o lutador de MMA ele tem que ter para ele ser muito bom para ele se entrar no esporte ele tem que ter uma base uma base seja o jiu-jitsu seja o wrestling né que para mim são uma das principais jiu-jitsu e wrestling né o boxe eu nem acho tanto principal porque o boxe depois que o cara entra do o cara que começa na parte em pé é muito bom na parte em pé e ele cai ele vai para o chão ele fica praticamente cego então o cara para aprender jiu-jitsu demora muito mais para o cara para aprender boxe por isso que os atletas de jiu-jitsu dão muito mais se dão bem no MMA mais do que os atletas de boxe né porque é mais fácil o cara trocar ali e agarrar então voltando ao assunto esse Stanley né que é o campeão hoje em dia ele é um cara que ele é muito ele é bom de wrestling não acho ele muito bom mas ele é um cara bom de wrestling só que em pé ele é horrível só que é um cara muito esforçado é um cara que tem a cabeça boa ele toma a pancada e continua indo para cima e com isso ele vai misturando bem e vai complicando o seu oponente foi o que aconteceu com o Ian né então o Ian às vezes até se travou ali muitas das vezes porque o Ian não sabia o que aquele cara ia fazer o cara jogava um jab girava com giratório de cotovelo daqui a pouco metia a mão e daqui a pouco entrava nas pernas então o Ian meio que deu uma travada ali né então eu acho que na segunda luta o Ian provavelmente já vai vir mais treinado né já vai vir mais focado e vai conseguir matar vai ver as brechas que o Stanley deu para ele entendeu o cara abaixa a cabeça o cara joga giratório o cara entra nas pernas então é aquele cara que você não sabe o que ele vai fazer então isso te complica muito para um atleta que é técnico ainda mais o estilo do Ian que é um cara que joga assim ó ele é um cara que vem fechado ele espera você bater para contra golpear ou ele vai te chamando ali vai jogando um dois se você não bater aí ele vai soltando então ele é um cara que joga fechado e só anda para frente então isso complicou o Ian um pouco sim entendeu então eu acho que o que essa é uma junção que ele faz né ele tem uma base muito boa ele une algumas coisas ali e mistura tudo e vai usando a mente dele sempre para frente e vai embolando até complicar o cara e foi o que ele fez E aí E aí E aí Obrigado.